E aí, rapaz, tá querendo ver aquela live de qualidade? Não se esqueçam que eu estou todos os dias ao vivo no Facebook, jogando e trocando ideia com vocês. Link na descrição. É o crush. Nera? Nera não? Nera não? Nera? Vai ser Netoland. Sei lá, velho. Netoland? Pimbaland? Pimbaland. Não, não. Vamos sortear o jogo game também esse mês, tá? Pra apoiador e pra quem vai apoiador. Opa! Rapaz. Joguei a visão. Prestaixo, prestaixo. O funk do Dava. O funk do Dava. O sorteio entre os piratas não vai rolar não, Dava? Só se for do Tobolga. Aí não é nem sorteio. Pra quem quiser, aí tá ligado, aí é só chegar junto. Então vamos lá, vou levantar aqui o que eu falei. Quem aí assistiu The Walking Dead 1? O Dava tava aguardando isso pro vídeo. Vamos lá, ele quer dar uma opinião polêmica. Eu assisti, eu assisti. Assisti, eu assisti. E o que você achou, Didier? Olha, uma bela... Uma bela merda. É incrível. Cara, no final você disse que gostou. Mas no final eu até achei daorinha. Não, no final tudo bem, foi legalzinho. Legalzinho. Não foi nada, uau e tal. Tipo, eu tô vendo Ozark agora, né? E assim, obviamente a gente já assistiu outras séries boas, como Breaking Bad, Westworld, né? Cara, pra você, olha só, pra você ver, pra você reparar que a edição de uma série tá ruim, é porque tá muito ruim, porque normalmente a gente não repara isso, né? Mas cara, parece que o vagabundo editou com o cu, The Walking Dead. Não gosto de tudo nada a ver, sabe? E assim, várias paradas. Até as coisas também. Cara, várias paradas, assim, não vou dar spoiler não, mas assim, por exemplo, a Maggie, né? A Maggie, a gente não viu a Maggie grávida. Tipo, a Maggie engravidou, né? E não apareceu na grávida, tipo, porque agora nesse primeiro episódio já tá o filho dela, já nasceu, sabe? Tipo, uma mulher grávida no Apocalipse do Zumbi é um problema, é uma situação interessante, mas não. Eles não exploraram isso e ignoraram mais uma coisa, né? Exatamente, e agora, por exemplo, a Carol e o Ezequiel estão se pegando. Não mostrou como que isso já aconteceu, sabe? É verdade, do nada os caras estavam lá. Ah, deixaram entender só, né? Não, não, mostra isso aí, e tal. É, mas aí, nesse cervejo e tal, mas e aí? Por que não desenvolver, né? E outra coisa, tipo, eles perderam um tempo gigante nesse episódio com uma família de personagens que não existia. Apareceu nesse episódio, acho que, tipo... Sarela? É! Bom, eles já tem que preparar o terreno aí pro que vai acontecer, né? Ah, cara, muito ruim. Aí, assim, uma coisa que aparecendo todos os personagens, todos os personagens, menos a porra do Nigan. Mas pode ficar tranquilo que vai ter um episódio bem grande sobre a Tara. Foi o estagiário que editou essa porra aí, hein? Eu acho que foi o estagiário que editou, hein? Cara, eu achei que foi muito fraco, cara. Eu fiquei bem triste. Tipo, eu esperava que fosse um pouquinho melhor, tá ligado? Mas o que eu fico triste mesmo não é isso não. O que eu fico triste é que eu tuitei, né? Eu falei, pô, achei bem fraco o episódio dos caras. Que isso, cara? O episódio foi foda. Irmão, se você achou esse episódio de Rock Dead foda, o seu nível de exigência é ridículo. É, é tipo, é novela da Globo, seu nível de exigência, na moral. Porque depois de você ver série boa, vê aquilo ali, tipo, pô, esse ano teve o Westworld, né, cara? Pelo amor de Deus. E o Ozark também. Nossa, o Ozark tá bom demais a temporada de socorro. Parece que eu não curti. Porque o Bruno no gameplay só faz merda, mas... Às vezes ele... Porque sugeriu aí o Ozark e é muito bom mesmo. O Ozarkiana. Então, muito bom Ozark. Puta merda. Foda agora esperar o Westworld voltar, né? Não vai tomar no cu. Não conheço o Ozark. Nossa, cara, vê? Netflix, muito bom. Mas é muito bom, assim. Me surpreendeu legal mesmo. É de longe. Assim, é consequentemente uma das melhores séries que tem no Netflix. Ozark. Vou ver, vou ver. Não confia no Dava, não queria assistir novelinha aí, viu? De reality show. Ah, olha o Crotch falando. Olha lá, ele vai falar, né? O Dava se comeu esse, hein? É, o Dava se comeu esse, é. O Dava se comeu esse, é. Não assiste, não assiste. Isso aí, eu não assisto. Eu adoro. Ah, sim. Você fica vendo os caras bombadaço lá, tá legal? Os caras bombadaço lá na praia, se pegando. O 90 dia é pra casar e é a melhor série que existe na televisão, tá? É a melhor série de todas. Inclusive tem episódio novo, eu vou assistir hoje o canal com a Thaís. O 90 dia é pra casar é sensacional. 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 O 90 dia é pra casar. O 90 dia é pra casar. Se o 90 dia é pra casar, ele não vai sair de casa se tem evento tudo, tem certeza. É incrível. É incrível. Se for ruim, eu tô gostando, pô. Essa é a minha regra. É o cara assiste Zineixo, né? Porra, é verdade. Tem essa pra minha lista também, mano. Zineixo. O cara assiste Santa Clarita. Ah, é, mas vou te falar que Zineixo ultimamente tá melhor que The Walking Dead, viu? Ah, mas não tá bom. Não é muito difícil. Não, e outra coisa assim, cara. Porque, tipo assim, passou, tipo, não dá pra saber quanto tempo passou. Só sei que a filha do Rick já tá falando e até o outro dia a criança tava no berço. Não. Mas não tem nenhum salto temporal de nenhuma... Não, teve salto temporal, só que não fala quanto tempo. Não, é, entendi. Não aparece ali se passou alguns anos, porra nenhuma. Cara, eu tô, eu fico chateado, sabe? Assim, hoje vai ser um mimimi do caralho porque eu fiz um vídeo detonando essa temporada de The Walking Dead, pelo amor de Deus, né? Porque, cara, tem a cena. Não, eu vou ter que falar. Ó, teve a cena. Teve a cena. Cargo Eta, logo. Que foi essa aí. Não, eu não vou assistir essa porra. Não, olha só. Eles estavam com uma carroça, eles estavam com uma carroça, tá? Com... Eles pegaram um bagulho de agrícola lá. Eles acharam o negócio agrícola pra farmar, literalmente. Eles pegaram, botaram a carroça e foram embora. Aí, no meio do caminho, tá? Ah, que fã, amado, que bateu! Eles foram voltar e aí atolou a carroça. Ah, não, Didi, puta merda. Ah, eu tô voltando, tava em segundo, passando primeiro já. Ué? Ah, isso aqui tá errado. Quem foi retardado que passou a coisa? Ah, Didi, eu tava no meio do bagulho, porra. Vai se foder, mano. É verdade, eu tava no comecinho, assim. Ó. Ué, se eu tava no meio, se eu tava no começo? Que porra de espiral é esse aqui? O que que tá acontecendo, cara? Esse aqui é o... é loucura. Hein, ó. Aí, chegou uma hora lá. E aí eles foram tirar a carroça do atoleiro. E apareceu um zumbi, normal, né? E olha quem tava. Tava. Tinha uma galera, mas entre essa galera tinha Rick, Daryl, Rick, Daryl, Michonne, Ezequiel e Carol. Agora cê me diz, esse bonde aí consegue matar quantos zumbis? Tipo, é bagulho doido, né? É. Mata... Elite. É, é diferente do bagulho. São os mais bolados, eles matam infinitos zumbis. Aí começaram a aparecer uns zumbis, aí eles... Já foi errado. Não, larga aí. Larga aí, esses... A carroça é muito zumbi. E não era. Era tipo assim, uns 15. Tá faltando zero pra pegar mais zumbi, ó. Não, cê viu isso, não viu, Didi? Vi, vi. Então, tinha muitos zumbis, não tinha, né? Não, é, eles... Não sei lá porque eles fugiam. Tinha uns oito, sete, oito, nove zumbis. É, cara. Aí, aí... Eles mataram três e foram embora. Aí, tinha um molequinho, esse molequinho que eu falei pra você que eles introduziram, cara. Porque eles não conseguiam soltar o cavalo. Aí o moleque, ah, não, vou salvar o cavalo. Aí o moleque voltou, o Rick ficou olhando pra ele com cara de cu. Não, não volta. Aí o moleque voltou e se fudeu, o zumbi mandou ele. Aí, depois... Aí o que aconteceu? O que que eles fizeram? Eles foram lá e mataram todos os zumbis. Tipo... Por que não tivesse fecha esses aporrentes? Eles fugiram, sabe? Não faz o menor sentido. Não, e outra, e outra. Rapidinho, esse é o mesmo grupo que invadiu a prisão com seis pessoas e mataram todos os zumbis que tinham naquela prisão. Não, ridículo, cara. Eu achei muito tosco, meu Deus do céu. E outra, o cara sobreviveu, tipo, sei lá quantos anos de apocalipse e o cara morre assim, tá ligado? É, não faz o menor sentido. Não mata pra todos os zumbis, não faz o menor sentido, velho. Mas eu quero fazer aqui uma... Eu quero entregar o Caio pra todo mundo. O Caio falou que Harry Potter é ruim. Ele que gosta de BBB falou que Harry Potter é ruim. Eu não falei que Harry Potter é ruim, eu falei que eu gostei do filme outro. Tu falou, tu falou que... Pô, esse barulho é... Nessa casa aí tá foda, hein? Eu vou chamar o Chico aqui depois, então. Caralho, deve ter um cheiro de goiaba nessa casa aí. Rapaz. O Caio falou assim, caralho, mano. Quem que gosta de filme de não sei o que quando... Sei lá, mano, tinha o epogrifo lá, o Caio já... Caralho. Olha só, cara, não se fala mal do Senhor dos Anéis e Harry Potter. Um hipótese algum, mano. Na vida de vocês. Posso ficar vendo que o cara fala mal de Harry Potter porque é um lixo mesmo. Ah, você assiste filminho? Você assiste filminho de novelinha com a minha namorada e vai falar mal de Harry Potter? Caralho, meu irmão é santa caralho. Eita Diet que tá querendo falar alguma coisa. Cara, mas olha só, eu acho os filmes da Harry Potter horrorosos. Os livros são maravilhosos, os filmes são horríveis e estragaram a série do fim, né? Tem esse detalhe. Para com isso, Davos, os filmes são maravilhosos. Os filmes são uma merda, pelo amor de Deus. Eu duvido que alguém aqui leu todos os livros até o final. Eu dou meu cu que vocês lerem. Eu duvido, eu duvido que você leu. Eu duvido que você leu. Não leu nem fudendo. Cara, você tá maluco. Eu duvido que vocês lerem. Aquelas bitola de livro. Eu também li o filme, parece todos eles. Não, mas falando sério, e o joguinho? Vocês viram? Ah, vamos ver, eu tomava que seja bom, né? Porque eu joguei tudo quanto é jogo de Harry Potter. Mas quando tocou a musiquinha? Ah, não, música é incrível. É tipo a dos Vingadores quando toca, é incrível. Eu sabia. Eu sabia que ia vir essa porra. Eu sabia. Vai, Vingadores aí. Fumei. O dedo do Hulk. Não bate em mim, não. Deixa eu descer dessa piroca aqui, que tá complicada. Aí, ah. Tá todo mundo batendo aqui. Eu tento dar a volta no bagulho aqui, ó. Só pau. Vral. Mas assim, eu... Ô Dava, tu assistiu o Game of Thrones? Tudo? Todas as temporadas? Sim, todas. Tu curtiu? É, assim, chegou num momento que eu dei uma parada. Que eu não tava aguentando mais. Porque eu tava me enchendo o saco. Porque, tipo assim, os caras tão há... Tavam há sete temporadas pra chegar o inverno. Não chegava essa merda. Aí depois quando ele fala, não, mas nessa temporada chegou o inverno. Tá bom, aí eu vi o bagulho tudo e essa última foi boa. Eu gostei. É mesmo? É. Mas eu queria começar. Já tava me enchendo o saco. É bom, Três. É bom. Não, é bom. É bom. O problema é que é muito personagem. É muito... E é lento pra caralho. É lento. Tu tá vendo o Vikings, né, Armachês? Já vi, já. E aí? Eu gosto, velho. Caraca, na moral, eu caí no mesmo lugar todas as vezes. Igual, igual. A galera fala que é uma série bem pesadona, né? É. Mas assim, cara, eu não vi todos os filmes do Harry Potter. Porque eu achei muito ruim chegando no final. O primeiro e o segundo passam batido. O terceiro é o pior de todos. E aí, sei lá. E esse besta de sei lá o quê, eu nem perdi meu tempo, né? Pelo amor de Deus, né? Não, esses não os eram que não. Criaturas fantásticas. Criaturas fantásticas. Pelo amor de Deus. Não, porque assim... É, os últimos não são bons, não. Os dois últimos eu não curti, não. O livro, o livro, né... Quando acontece a parada do Dumbledore lá, eu fechei incrédula. Falei, o que que a J. Carrola não tava pensando quando fez isso? Porque pra mim, destruiu a série ali, sabe? Destruiu o bagulho ali, fiquei muito puto. E assim, pra mim, o melhor livro de todos parado é o 3 e o terceiro filme é o pior. Eu fico muito louco com esse, cara. Estupefata. O Harry Potter, eu acho, é maneiro, mas assim... Prefiro muito mais Seus Anéis, eu acho. Acho não, tenho certeza absoluta, óbvio, mas... O Harry Potter não é ruim, o Harry Potter não é ruim. Eu gosto também de Seus Anéis. Acho incrível. Eu gosto também de Seus Anéis. Eu só não consigo... Seus Anéis. Melhor ainda. Muito bom. Tomei um NC aqui, enquanto falávamos merda. Ah, eu, claro, né? Terminei. Não, eu ia falar, ganhei não, não ganhei. Nem sei a pessoa que terminei, tava aqui falando besteira. Nem... Eu segundei, eu segundei. E antes de assistir outro vídeo do canal, me segue lá no Instagram, cara. Lá eu falo diretamente com vocês, além de ter foto maneira e dele vlog todo dia. O link tá aí embaixo, segue lá. Tchau. Tchau. On that fucking runway